Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Antes do e-mail, deixa eu falar para você. Aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre a gravação privada. É a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos, então, ao e-mail dela que diz assim. Olá, André, tudo bem? Tudo. Gostaria de compartilhar a minha história. Meu nome é Tal, tenho 20 anos e há um mês o meu namorado terminou comigo. Nosso relacionamento estava beirando quase 4 anos. Por conta do meu relacionamento passado, sempre fui muito insegura e ciumenta. E já tivemos brigas horríveis, mas isso nunca fez ele me deixar. Dessa vez, eu perguntei do curso dele, coisa que sempre tive bastante ciúmes. E ele logo disse que não queria mais namorar. Foi na minha casa e terminou comigo. Saiu de casa, me bloqueou no WhatsApp e sumiu. Só porque você perguntou do curso dele? Ai, nega. Eu estou achando que... Aqui você colocou de uma maneira, né? Só porque eu perguntei do curso dele. Né? Dessa vez, eu perguntei do curso dele. Coisa que eu sempre tive bastante ciúmes. Logo, ele disse que não queria mais namorar, foi embora, terminou comigo, saiu de casa, bloqueou do WhatsApp. Eu acho que... Né? A coisa que eu sempre tive bastante ciúmes. Então, eu acho que esse negócio... Eu perguntei sobre o curso dele. A maneira como você perguntou. Provavelmente, a maneira como você perguntou, é a maneira como você perguntou, fez referência a coisas que você ficava falando desse curso. Ficava falando, ficava falando, ficava falando, ficava falando. E ele não aguentava mais. Tá? É, meus queridos. Então, às vezes a pessoa olha que ela escreve aqui pra mim. Ah, ela escreve... Ah, nossa, então, né? Passei quatro dias chorando muito e decidi, então, ir na casa dele e me desculpar. Até porque a culpa foi minha e eu queria mostrar que me redimi e podia ser diferente. Ah, ó lá. Cês tão vendo? Agora aqui ela tá sumindo. Não, fui me desculpar porque realmente a culpa foi minha. Então, tão vendo por que que eu falei lá atrás? Ele ficou muito nervoso, disse que não iria voltar e ponto. Voltei pra casa arrasada, mas nesse mesmo dia ele me desbloqueou e falava comigo. Chamei ele para ir no cinema no fim de semana e ele aceitou. Lá ele me tratou normal, como se nada tivesse acontecido. Viu o filme longe de mim e nunca tocava no assunto do término. Até que eu toquei e ele continuou falando que me amava, mas agora ele não queria mais nada. Cheguei a ficar doente, passei muito mal e fui por quase duas semanas atrás dele. Ele sempre dizendo que não queria nada. Me maltratou muito, arrancou a foto do perfil que tinha comigo e logo colocou uma foto nova. Pensei em conversar com a mãe dele. Pra quê, gente? Enfia a mãe no meio, não. Então, ela dizia que ele estava com muita pressão, faculdade, primeiro serviço, família e dinheiro e explodiu, mas me amava muito. Para meus parentes, ele dizia que me amava, que estava passando por mudanças e focando na vida dele. Então, para meus parentes. Então, quer dizer, olha isso. Então, quer dizer, seus parentes também ficam lá em cima, perguntando. Você vai e fica conversando com a mãe. Gente, essa tentativa de cercar a pessoa através de terceiros, mandando informações, Olha, pode dar muito errado, viu? Escuta o conselho do tio aqui. Pode dar muito errado. Sem contar que, dependendo a pessoa, isso vai ser, ou que você acha que poderia trazer uma aproximação, vai trazer afastamento. Porque tem pessoa que vai ficar irritadíssima com esse tipo de influência, de gente em cima. Ai, chega, pelo amor de Deus, não quero mais falar, pelo amor de Deus. E aí, tipo, não vai poder nem mais ouvir o seu nome. Tá, ele dizia lá para os seus parentes que ele estava passando por mudanças, focando na vida dele, não pensava em voltar até essa fase passar, mas não podia falar pelo futuro. Nisso, ele continuou sem me bloquear no WhatsApp. Sempre vê meus status, todos dizem que devo bloquear ele e excluir o contato, que ele não me quer mais. Fico confusa sobre o que fazer e o que ele sente por mim. O que é o correto? Minha querida, agora eu te pergunto, você faz tudo esse pampeiro, enfia a mãe no meio, os parentes, faz tudo esse pampeiro para agora bloquear? Então, não, né? Não vai bloquear, né? Deixa quieto. E depois outra, aprenda a ouvir. Sossega essa periquita, nega. Aprenda a ouvir. Ele não está falando que está passando por muita coisa, muita coisa, pressão, e isso e aquilo, faculdade, isso e aquilo. Deixa. Deixa, deixa o cara em paz. Deixa ele. Para de pressionar, fica na sua. Gente, a gente às vezes quer resolver as coisas para ontem, a gente tem muita pressa. Meu Deus, que mundo apressado, que mundo ansioso que a gente vive. Deixa o cara. E você vive a sua vida, esquece um pouco ele. Entende? Fica focado em você. Para de focar. Ah, se ele está conhecendo alguém, esquece, esquece. Deixa. Ah, André, não é fácil. Eu sei. Mas, gente, é o caminho mais saudável. Se foca um pouco em você, assim como ele está precisando lá cuidar da vida dele, cuida um pouco da sua. Se concentra, sabe? Nas suas coisas. Daqui um tempinho, você vai ver como que ele está, você vai ver como ele está se portando, você respeitou esse tempo que ele, então, está querendo, ele talvez tenha pensado melhor, tenha refletido. Aí sim, depois de passar, então, esse tempo, depois de ter passado essa tormenta, aí sim, ambos, cada qual mais esclarecido, mais centrado em si mesmo, vão poder chegar em algumas conclusões, tanto um quanto o outro. Aí, passado esse tempo, a gente vai saber se, então, de fato a gente pode continuar ou não. Ou se realmente cada um seguiu. Só que a gente não tem essa paciência, a gente não tem essa calma e é necessário. Gente, sinto muito. É necessário. Ai, pequeno, sei o que. Ai, pequeno. É necessário. Nós, seres humanos, não somos máquinas. Então, não adianta. Não vai vir um técnico, vai colocar memória, a gente vai processar mais rápido, né? Eu compro agora o novo celular que tem um processador, não sei das quantas. Meu Deus, tudo funciona. Eu comprei minha TV outro dia, eu fiquei impressionado. A velocidade que ela se conecta, né, na internet, a velocidade que já abre todos os aplicativos, a velocidade que já... Meu Deus, eu fiquei bobo de ver as funcionalidades que ela tem, né? Meu Deus do céu. Eu fiquei abobalhado. Então, agora. Pronto, tá ali. E ela já integra tudo, né? É uma TV inteligente. Sem fazer configuração nenhuma, ela já integrou o Blu-ray, o controle do Blu-ray. Já começou a funcionar no controle da TV e não é nem a mesma marca, o Blu-ray da TV. Então, ah, já... Nossa, tudo... É tudo muito... Agora, nós não. Pra nós não vai funcionar assim. Eu já quero resolver agora, eu tenho que fazer isso agora? Não, tem que ser agora. Eu não posso deixar pra amanhã o que tem que ser feito hoje. Ah, é? Deixa eu te falar uma coisa que o meu professor de filosofia clínica falou. Ai, não posso deixar pra amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Não posso. Você gosta de tomar café quentinho, feito na hora? Quando você acorda de manhã... Eu, por exemplo, quando eu acordo de manhã, vou lá, faço um cafezinho fresquinho. Que delícia. Ué, se eu tivesse esse pensamento, então eu poderia ter feito café na noite anterior. Não vou deixar pra amanhã cedo o que eu posso fazer agora. Tô aqui, tô vendo uma série, vou fazer o café já. Não. Não vai rolar. Deixa pra fazer amanhã. Amanhã vai ser muito melhor. Amanhã vai ser muito mais saboroso. Muito melhor. Tem determinadas coisas que não tem essa. É preciso que a gente dê esse... Até a terra precisa de um tempo. Não precisa? O agricultor sabe que a terra às vezes precisa de um tempo de descanso. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.